Incentivos fiscais e estímulo à inovação vão fortalecer 19 setores da indústria nacional. As ações fazem parte do Plano Brasil Maior, criado para tornar a nossa indústria mais competitiva. As medidas foram definidas após um ano de discussões entre governo, setor privado e trabalhadores. O documento contém mais de 200 ações e será apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta quarta-feira, durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Entre os setores beneficiados estão o automotivo, de petróleo e gás, tecnologias de informação, agroindústria, comércio e serviços. Reúne medidas de natureza regulatória, tributária, financeira e de estímulo à inovação para superar gargalos existentes nos seus setores específicos. O setor automotivo, por exemplo, terá incentivos para aumentar a eficiência energética dos veículos e fortalecer a cadeia de autopeças nacional. Na área da saúde, um dos grandes objetivos é estimular a produção nacional para reduzir a dependência do país de equipamentos e medicamentos importados. Outra medida prevê a redução de impostos para os investimentos em toda a cadeia do petróleo e gás para ampliar a participação de empresas nacionais. As iniciativas devem ser implantadas até o fim de 2014 e vão fortalecer a indústria nacional, promover a inovação e aumentar a competitividade. Aumentar a agregação de valor no Brasil, o aumento dos investimentos no Brasil somam o objetivo final do Plano Brasil Maior, que é de ter uma política industrial consistente. Aumentar a agregação de valor no Brasil, o aumento dos investimentos no Brasil, Obrigado.